Olá, turma! Nossa aula está começando e vamos descobrir que dia é hoje. Vamos olhar no nosso calendário? Hoje é sexta-feira, dia 13 do mês de agosto do ano de 2021. E a nossa data ficou assim, dia 13 do mês 8, que é agosto do ano de 2021. E vamos relembrar os sete dias que a semana tem? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Nós já passamos pelo domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e hoje é sexta-feira. E como está o tempo? Dá uma olhada lá fora. Ensolarado? Nublado? Chuvoso? Boa aula, crianças! E caprichem nas atividades. E caprichem nas atividades.